A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou-vos então mostrar este jogo da Astronir que ainda está na operação pré-alpha neste momento no patch 119 mas que já está perfeitamente jogado vou começar com 0 tenho aqui 4 bonecos diferentes que podemos escolher o jogo é muito virado para a componente multiplayer que eu não sou propriamente fã mas no fundo é isto nós lançamos uma cápsula podemos ver onde é que nós vamos aterrar portanto o jogo usa uma técnica conhecida como geração procedimental ou procedural generation em inglês o que quer dizer que tudo o que nós estamos a ver está a ser gerado à medida em que nós vamos explorando o planeta portanto isto é um jogo de exploração espacial é um pouco parecido com um sim city eventualmente só que também tem uma componente de sobrevivência que em princípio vamos tentar mostrar portanto eu estou a movimentar só a câmera para ver aqui quais são as coisas que temos aqui perto já vimos aqui ao fundo temos uma os restos de uma cápsula vamos até lá já ver o que é que por lá anda entrando vamos sair aqui do nosso pequeno habitat que é o nome que tem esta construção vamos sair e vamos começar a explorar o terreno o nosso astronauta tem a capacidade de se movimentar perdão de se movimentar portanto tem um oxigênio que é esta barrinha azul que nós vemos aqui em cima aliás vou-vos mostrar a mochila portanto a barrinha aqui é oxigénica entretanto está a ir embora e esta barra amarela é a da energia portanto oxigénio e energia vamos voltar à nossa base porque não tarda nada vamos começar a ter problemas com oxigénio aliás ele vai-nos começar já a dizer que tem oxigénio em 50% exatamente isto aparece escrito em português do Brasil porque os programadores do jogo não estão muito interessados para já em tratar das traduções e como tal é o que temos portanto eu tenho o meu Windows em português e logo as legendas aparecem depois o jogo está-nos aqui a mostrar que nós temos aqui um material para coletar que é a resina resina e o composto são duas fontes de energia principais que vou agarrar aqui na ferramenta de de modelar e vou fazer aqui uma recolha de alguns pedaços de resina que vamos precisar já de seguida para fazer a expansão da base agora acabamos de aplicar-se a energia que é perfeitamente normal ver se conseguir pelo menos captar mais um portanto vamos voltar ao pé da base a base dá-nos sempre energia e oxigénio inimitável portanto se repararem há aqui um mais que vai subindo que é quando nós estamos a obter mais energia vamos só tentar apanhar aqui mais um vou gostar de mostrar que a expansão da base depende exatamente de resina portanto a partir de agora nós vamos aqui mais ok já tenho aqui mais um um pedaço portanto e vamos então fazer a nossa primeira expansão portanto vou só escolher aqui ora bem a expansão da base é sempre feita clicando nesta nesta parte que tem aqui este círculo aliás o círculo quer dizer que é uma é um ponto que está visível portanto vamos ter aqui uma base como temos na nossa mochila temos aqui quatro módulos de resina posso dar aqui um clique ele cresce automaticamente e agora vou clicar aqui dois para fazer a primeira plataforma ora e então esta plataforma permite-nos fazer o que? construir uma impressora para a qual precisamos de dois módulos de cobra podemos fazer uma estação de pesquisa que precisamos de dois módulos de composto uma fundição que precisamos também dois de composto um hangar de veículo que precisa de dois módulos de alumínio e para já é aquilo que nós precisamos uma das primeiras coisas que nós vamos ter que fazer é de facto criar uma impressora no entanto será mais importante eventualmente criar aqui a pesquisa porque isto vai nos permitir aumentar a árvore da tecnologia que está ao nosso disponível ao nosso dispor a fundição também é importante portanto o que nós vamos fazer agora vamos fazer aqui uma pequena expansão da base de uma forma ligeiramente diferente ou seja o nosso expandir com resina que nos vai permitir ter mais formas de expansão e vou expandir novamente aqui com mais um de resina que não tem portanto tem que ir então aqui este depósito de resina vou buscar mais em pedaço e aliás na parte do jogo nós vamos ter aí para estarmos a a recolher a material de construção que vamos ser necessitados portanto mas agora só aqui colocar mais um ponto de resina vamos fazer ainda mais uma expansão porque este módulo aqui já não pode ser expandido vou fazer uma expansão e por exemplo estou aqui a criar várias porque vou preparar este pedaço para ter a próxima plataforma aqui ok vamos colocar aqui mas já não tem dois aqui buscar mais mais presina e vamos um mais dois antes que se acabe mais dois não tenho já energia novamente uma das fontes muito comuns de energia é a utilização de pequenos painéis tolares painéis tolares esses que são construídos a partir de uma reserva de litio que é mais um dos dos materiais que podemos ter portanto vamos agora enquanto eu vou deixar este módulo preparado para fazer uma estação de pesquisa portanto vou precisar quatro quadradinhos de composto vou vos mostrar enquanto aqui ainda está a subir aqui a nossa mochila portanto a nossa mochila tem oito slots principais tem dois auxiliares aqui de lado que normalmente usamos para o solar e aqui em baixo mostra-nos o que é que nós podemos construir portanto com um composto podemos fazer um pequeno painel solar com lítio uma bateria com composto cordões cordões já vos vou explicar assim conseguir ter composto com titânio fazemos um tanque de oxigênio portanto que nos melhora o tempo fora da base com cobro podemos fazer um gerador gerador esse que depois é alimentado com matéria orgânica que é esta matéria que nós aqui vemos e com composto fazemos também um sinal que é isto em inglês é introduzido portanto o nome original é beacon portanto é um ponto que nós colocamos para que nos apareça no mapa e também se tivermos um pouco de alumínio podemos fazer também um catavento que é mais uma das formas de conseguirmos captar energia a partir do vento portanto vamos deixar vamos fazer aqui uma pequena pesquisa de composto e vamos usar uma técnica muito simples eu vou andar em frente eu penso que isto seja composto o que estou aqui a ver exatamente e então o que nós vamos fazer agora é capturar o máximo composto que nós consigamos com a energia que temos agora ficamos sem energia mas há sempre aqui mais um bocadinho que nós conseguimos apanhar ok já temos dois vamos voltar a base vamos voltar a base para acelerar um pouco ok portanto como já temos composto então eu vou criar dois painéis solares dois painéis solares que aparecem logo montados aqui em cima como o solo não está visível quando desaparece e vamos também fazer cordões agora então vamos começar com a utilização dos cordões portanto nós neste momento onde é que está o posto vamos fazer agarrar os cordões e vamos desgordar os cordões e vamos começar aqui a colocar um caminho de cordões experimento não se focar e quando tivermos uma fonte de energia à nossa disposição podemos também ter energia quase infinita então então vamos voltar a penhaver agora aqui vai ter paz no entanto entretanto ainda não aconteceu mas mais cedo ou mais tarde o que vai acontecer é que vai haver um fenómeno meteorológico portanto umas tempestades que nos obrigam a ir para um buraco ou voltar à base e colocarmos dentro do habitáculo eu entretanto vou tapar este buraco nós também temos a hipótese de deformar o terreno e de conseguir criar uma estrutura lisa portanto eu neste momento vou fazer isto há bastante tempo sem ter problemas de energia porque os painéis estelares estão ao mesmo tempo a recarregar a recarregar os meus a minha energia interna vocês verem os painéis estelares estão colocados estão virados em direção ao sol eu vou rodar a cama mas os painéis continuam apoiados ali virados para ali vamos então fazer aqui uma pequena exploração deste desta coisa estranha que nós aqui nos apareceu aqui portanto tipicamente o conteúdo da nave estará disponível aqui exatamente e agora temos aqui um bom brinde temos um orgânico que nós não vamos usar temos cobre alumínio lítio e aqui temos um banco o banco vai ser bastante importante para nós agora deixa eu ver se eu consigo levar isto até a base e fixar uma das plataformas até eu ter um veículo porque os veículos vão necessitar mais cedo ou mais tarde um banco portanto eu vou colocar o banco aqui e o banco assim fica fica seguro e não vai fugir em casa tempestando entretanto eu reparei também aqui que temos uma peça um cubo que eu já conheço dos jogos anteriores que é uma peça que nós vamos precisar para fazer pesquisa nós precisamos de pesquisar este 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 objeto que é desconhecido que não fazemos a medida que seja e que este objeto vai nos dar a capacidade de melhorar a nossa base portanto neste momento eu não tenho pesquisa portanto para pesquisa é necessário composto estou a ver aqui composto à frente vou apanhar mais pelo menos um pedacinho de composto aliás no princípio dos jogos o jogo é bastante generoso coloco-nos sempre bastantes bastantes recursos ao pé de nós de modo que isto não seja demasiado ingrediente então vamos aqui colocar composto e vamos criar nossas desinvestigas portanto eu vou doar os meus painéis solares à base de forma a que eu tenha energia suficiente para fazer o seguinte vou agarrar uma pesquisa vou colocar aqui vou ter que esperar que esta barra aqui com um bocadinho de sorte os painéis ainda vão dar energia para hoje porque só tenho que esperar pelo próximo dia que apareça com um bocadinho de sorte ainda conseguimos e muito bem vamos ver então o que é que estamos fazendo neste lugar que estou a mostrar isto é a nossa disposição a nossa disposição algo neste caso filtros portanto os filtros são algo que nós podemos fazer na nossa mochila e estes filtros permitem que é como se fosse um 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 composto que faça a absorção de CO portanto de CO2 que nos permite que melhoremos a nossa capacidade de respirar entretanto temos aqui cobre e alumínio que eu vou colocar já aqui na nossa base temos também litio o litio que eu posso fabricar é uma bateria que vai aumentar bastante a energia disponível e aliás vão ver que esta bateria só vai crescer quando tivermos sol então vou recolher os meus painéis estelares vou então voltar àquele local onde eu tinha visto um pequeno depósito composto vou estar aqui exatamente e desta forma vamos estudar os painéis estelares para colocar a base estes painéis são muito eficazes os painéis estelares são os que são construídos com recurso a com recurso a agora bem são construídos aqui mesmo portanto agora em questão catavento solar vamos fazer daqui estes mais uns painéis vou colocá-los então na base como estão a ver aqui a estação de pesquisa está sem energia porque nós não temos forma de tentar dar energia perdemos quase que exclusivamente o sol agora vamos aplicar aqui o gel o gel e entretanto vamos ver aqui isto aqui foi o buraco que eu fiz anteriormente para efeitos de manter a sanidade mental eu vou voltar a tapar este buraco é extremamente importante e fácil porque vamos tirar os países mais certos em que a gente acaba por cair aqui dentro é normal ok portanto eu entretanto vou parar esta demonstração por agora e vamos continuar em breve em breve em breve em breve